Mar do Canal foi para Mindelo, porque ele pegou esse caminho, ele pegou outro caminho, eu volto, eu volto de Mar do Canal, e presta atenção, todas essas coisas, tudo embalado bem, eu estava vendo esse aí, esse meu destino, se eu fosse mudar para Santo Antão, eu devo também fazer tudo igualzinho, porque eu tenho até mais coisas, eu fiquei gorda, quero vender quatro minhas blusas, tenho quatro blusas, algumas coisas que eu vou dar, que eu já não uso, por isso vou ficar com menos roupas, mas tenho colchão, que é bem grande, agora ele vai deixar carro, sair primeiro, tantos sacos lá, eu encontrei DJ Tiri, é um rapaz que mora na Boa Vista, que é DJ, eu ainda não encontrei, ele me falou que ele está aqui nesse barco, quero dar um oi, já é, já é Porto Novo, já vamos sair, muitos vídeos, vai ser muitos vídeos, por isso desculpa gente, eu vou gravar vídeos curtos para postar mais rápido, para mostrar todo esse caminho, o que eu vou fazer em Porto Novo, ah, o pessoal, já está, já está descendo, um cretambê, que molhado, pessoal, alguém estava no carro? quero sair, uma das primeiras, ah, que pessoal, de carro está, descendo, aqui tem espaço, tem espaço sim, me segue para ver mais vídeos do Porto Novo, não,